Olá meus amigos, eu sou o Naldir Paula, o seu repórter agro. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo mais dicas, mais informações para você. No vídeo de hoje, estarei falando sobre como solicitar financiamento do programa Crédito Fundiário. Aqui é um passo a passo de como você solicitar esse financiamento. Então você quer saber desses detalhes? Confira até o final do vídeo comigo e não perca a nossa dica de hoje. Quer te convidar? Claro. Chegou novato? Chegou novato? Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Se inscreva aqui conosco, ative aqui o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos. Vamos aqui mais uma informação de hoje. Como solicitar financiamento do programa Crédito Fundiário? Então é preciso pleitear uma linha de financiamento ao Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNCF Terra Brasil, para comprar um imóvel rural com juros de 2,5% até 5,5% ao ano, conforme a linha de crédito disponível. Os recursos podem ainda ser usados na estruturação da propriedade e do projeto produtivo e na contratação de assistência técnica para a extensão rural. O programa do governo federal contribui para a redução da pobreza rural e para a melhoria da qualidade de vida das famílias, ao facilitar o acesso à terra e ao aumento da renda. Então, por exemplo, uma das experiências, no Paraná, a execução do PNCF, ele esteve à carga da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, a CEAB, por meio do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável, a DEAGO, e da Unidade Técnica Estadual, que é a UTEI, do Estado do Paraná, que eu estou pegando essa experiência de lá. Então, por exemplo, quem é que pode solicitar? São quem? Os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. Pessoas que enquadram como rural, como trabalhador rural, como agricultor familiar, como filho de assentado, filho de proprietários rurais, que enquadrarem. Onde solicitar o PNCF Terra Brasil? Os interessados devem buscar em seu município o sindicato de trabalhadores rurais. Então, tem gente que está indo no sindicato rural dos fazendeiros, não é. É no sindicato do trabalhador rural, você pode procurar lá, que eles podem te ajudar a encaminhar a documentação. Ou você pode procurar também as unidades municipais do Instituto de Assistência Técnica à Extensão Rural, a EMATER, ou uma empresa de ATER, que quer dizer uma empresa de ATER, como um amigo nosso perguntou aqui no canal. O que é a ATER, né? A ATER é essa função? Assistência Técnica à Extensão Rural, ou seja, de repente é um agrônomo, engenheiro agrônomo, um grupo de agrônomo que registrou uma empresa para prestar serviço de assistência técnica à extensão rural. Geralmente, essa empresa de ATER, para prestar o serviço para você de montar o projetinho e dar a entrada no pedido, eles têm que ser credenciados no mapa, ok? Para poder fazer isso aí. Portanto, para obter essas informações, procure essas pessoas sobre o programa e verifique a existência de um técnico credenciado. Então, por exemplo, como solicitar? Algumas condições para o acesso ao programa, ter renda e patrimônio compatível com a linha de financiamento, ter experiência de 5 anos nos últimos 15 em atividade agropecuária, não pode ser funcionário público, entendeu, meus amigos? Nem ter sido assentado da reforma agrária ou ainda ter participado de algum programa que tenha recursos do fundo de terra da reforma agrária. Não ter sido também dono de imóvel rural maior que uma propriedade familiar nos últimos 3 anos. Agora, qual que é o prazo? A SEAB, ela estabelece em média o prazo de 6 meses para atender às solicitações. O tempo de liberação do crédito depende da entrega de toda a documentação necessária e das etapas de seleção. Então, o que a lei diz? O programa de crédito fundiário é regido por lei complementar número 93, de 4 de fevereiro de 98, decreto número 9.263, de 10 de janeiro de 2018, resolução número 120, de 26 de abril de 2018, e resolução número 4.632, de 22 de fevereiro de 2018, do Banco Central. Manual de operações do Programa Nacional do Carto Fundiário, aprovado pelo Comitê Permanente do Fundo de Terra de Reforma Agrária. E a forma de atendimento, integralmente, tem que ser presencial, ok? E quando é que custa isso aí? Gratuitamente, esse serviço que você vai conseguir aí. Agora, quando você procurar uma empresa de Ater credenciada no mapa para prestar esse serviço técnico para os beneficiários do crédito fundiário, então, de R$ 174.289,41 por família, que é o teto, você vai poder usar até R$ 8.000 desse valor para pagar o técnico para elaborar o seu projeto, ou seja, de acordo com a regra do crédito fundiário, esse técnico credenciado no mapa, ele vai pegar toda a sua documentação, ele vai montar o seu projeto de negócio, você vai dizer para ele lá se você vai trabalhar com gado de leite, se é uma avicultura, suinocultura, se é psicultura, o que é que você vai trabalhar? Ele vai montar o seu projetinho, vai elaborar o seu projeto, entendeu? E desse R$ 174.000, vai ser pago até R$ 8.000, desse valor pode ser pago para o técnico, e esse técnico, ele deve acompanhar você no mínimo cinco anos, ou seja, esse técnico, ele vai ajudar você lá na sua propriedade, ele vai visitar a sua propriedade, ele vai te dar toda a orientação para você implantar o seu projeto lá, e durante cinco anos ele vai te acompanhar, tá? Na implantação, na elaboração, na orientação do seu projeto, para colocar ele em prática. Por isso que de R$ 174.000 e pouco, você pode usar até R$ 8.000 para pagar o técnico, que você vai pagar um engenheiro agrônomo, um técnico, para montar o seu projeto, e para acompanhar você na elaboração do seu projeto, ok? Por isso que você tem que procurar direto uma empresa de ATER credenciada no mapa, ou a própria EMATER da sua cidade, se ela já estiver prestando esse serviço para o crédito fundiar, ok? E prefeituras, repito, podem, agora já está liberado, prefeituras podem se credenciar no mapa, para prestar esse serviço gratuito para as famílias da sua cidade, tá? Ter o seu técnico lá, que monta todo o projeto, né? E apresenta, e ajude as famílias aí a estar conseguindo a sua terrinha, a estar produzindo, e claro, pro efeito, ficar aí com moral com as pessoas da sua cidade, ok? Então, esse foi o dia de hoje. Um grande abraço para você, e até o próximo vídeo, se bom Deus assim me permitir.